Mas que não vê que sofro e choro por você Porque maltrata o meu coração Quando te quero, você me esnova Já se arrepende e me pede perdão E faz de tudo pra chamar atenção Eu não entendo por que me enrola Só joga fora essa nossa paixão Eu tô sofrendo, enlouquecendo O vai e volta só me traz ilusão Se me pertence, cadê você aqui? Se te mereço, por que me esnovo assim? Faz de difícil que te quero mais ainda Faz que não tem que ficar doido por você Faz de difícil você virar o meu vício Faz que não tem que sofro e choro por você Faz de difícil que te quero mais ainda Faz que não tem que ficar doido por você Faz de difícil você virar o meu vício Faz que não tem que sofro e choro por você Faz que não tem que sofro e choro e choro por você Obrigado.